E muitas pessoas entram nessa questão de, cara, eu pago todos os meus impostos, por que a saúde é ruim, por que a educação é ruim, por que as coisas dão errada? E a gente vai ver agora um pouco, porque quando o dinheiro é gasto de uma forma pelo Estado, eles nunca optam pela melhor opção, porque o dinheiro é infinito, eles não tem responsabilidade nenhuma pelo dinheiro. E até a gente pode mostrar uma questão bem interessante, que eu acho que eu peguei lá no Twitter, do Cleitinho, não sei se vocês estão ligados nesse cara. Ó, dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui o que acontece com o dinheiro de vocês, tá? E eu já vou mostrar um outro vídeo, já vou mostrar um outro vídeo, dá uma olhada o que acontece quando a gente gasta o dinheiro. Um exemplo desse aqui, gente, o arroz. Arroz, arroz de um quilo. Pagaram 35 reais. Um quilo de arroz, 35 reais, o governo paga para o pessoal comer arroz lá. No supermercado aqui você paga sete. Uma quantidade de 52 mil pacotes de um quilo. 52 mil pacotes de um quilo, por 35 reais. Olha isso aqui, o que o governo pagou? 1 milhão e 820 mil. 1 milhão e 820 mil. Se você pagasse no supermercado, daria 364 mil reais. 1 milhão e 820 mil. 1 milhão e 820 mil. Algum político levou, algum político levou 1 milhão e 820 mil nessa brincadeira, hein? E lembrando que no supermercado ainda está lá no varejo. Estão comprando isso aqui no atacado, deveria comprar muito mais barato pelo atacado. Exatamente. Você está falando que 52 mil pacotes de um quilo? E não tem ninguém que olhe, não? Sabe por que vocês não olham? Porque não é dinheiro do... É isso aí. E o Cleitinho estava comentando sobre isso, né? E aí agora eu quero mostrar um outro vídeo para vocês. Foi compartilhado lá no nosso Discord pelo Alan, tá? Sobre como que está o material escolar, né? Por que o material escolar? Por que a escola não tem cadeira? Não tem certas coisas? E vocês vão ver essa brincadeira aqui bem interessante que aconteceu, tá? E olha só. E antes da gente olhar agora esse vídeo que vai deixar... Esse vídeo aqui vai deixar vocês muito putos da vida. O anúncio aí da GVG Mall. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara. A maneira mais inteligente e fácil e barata para vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site para vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos para eu fazer todo esse procedimento. Desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo. Então, pode levar a fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVGOM, por patrocinar este vídeo. Então, olha só, vamos ver aqui o vídeo, olha só, dá uma olhada no vídeo. Larga, por favor, larga, por favor, larga, por favor. É, vou avisar que vou fiscalizar, vou avisar que vou achar aqui, ó. Vou avisar que vou achar 5.011 tablets aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. É 3 minutos esse vídeo, olha, é muito bom. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Vereador Douglas Gomes fazendo a fiscalização no espaço aí. Vale lembrar que o trabalho dos vereadores, eu aprendi isso há pouco tempo. O trabalho dos vereadores é isso aí mesmo. Eles têm que fiscalizar para onde é que está indo o dinheiro, para onde é que não está... Teoricamente, isso é o trabalho deles, né? Mas geralmente o trabalho, geralmente alguns deles, eles... Quando eles descobrem o esquema, eles entram para dentro do esquema, né? Vamos lá. Os kits, eles chegaram quando? Esse ano todo mundo já recebeu? Ela está recebendo. Isso aqui é a poeira de muito tempo, cara. Olha aí. Isso aqui é a poeira de muito tempo. As cadeiras novinhas. As cadeiras tiradas ali, ó. As mesas, a gente estava dobrada, né? Tudo velha. Mesa de professor. Isso aqui é tudo aparelho de ar-condicionado. Ar-condicionado, novinho. É novo de ar-condicionado. Olha quantos tem aqui. A gente vai pedir a nota fiscal disso aqui para saber quando é que foi comprado. Uniforme. Mais aparelho de ar-condicionado. Por que esses ar-condicionados não estão nas escolas? Por que não estão nas escolas esses ar-condicionados? Estes ar-condicionados? Será que é porque não fizeram a licitação superfaturada para vir uma empresa fazer a instalação superfaturada deles ainda? E é isso que o Peter Don Capso sempre fala. É para isso que o Estado serve. O Estado não serve para dar uma educação de qualidade para vocês. O Estado serve para fazer uma licitação superfaturada de material escolar, de carteiras, de apostilas, de notebooks, de tablets, de tudo isso. Faz uma licitação superfaturada, como a gente acabou de ver. Um quilo de arroz a R$35 o governo pagou. No mercado é R$7. E se comprar no atacado, compra mais barato, né? Tem criança até hoje sem kit escolar. Pede a ele as notificações dos kits escolares. Eu quero saber quantos kits foram comprados. Está cheio de tablet. Aonde? Está onde? Aonde que está o tablet? Para onde? Olha que loucura. Olha que loucura. Olha que insanidade isso. Molhado. Molhado. Olha só. Puxa aí o valor que foram gastos desses tablets aqui, por favor. Nos deparamos com tablets comprados em 2022. Que marca será que é esse tablet? Diz pra mim. Que marca será? Olha os ventiladores de teto aqui do lado. Que marca será que é esse tablet? Será que é daquela marca que compra tudo da China e só bota uma etiqueta aqui no Brasil e fala que é pra defender a indústria nacional? Não sei. Muitos de vocês estão falando multilaser ou positivo. Eu não sei. Não consegui ver. Só estou levantando a questão. Que provavelmente esses tablets são de alguns desses mega empresários que querem defender a indústria nacional comprando tablets de terceira linha na China e trazendo pro Brasil e só botando uma etiqueta em cima. Valor 6 milhões de reais. 5.011. 6 milhões de reais. Realmente deveriam ter 5.100 unidades. 6 milhões de reais. Peraí, peraí. Vamos ver. 6 milhões de reais dividido por 5.011 tablets. Caraca, eles pagaram 1.200 reais por tablet, irmão. Cara, não por nada. 1.200, pira. Dá pra comprar um tablet. Meia bomba, né, irmão? A gente está conferindo. A gente vai até levar isso aí por prova. A gente vai chamar a polícia se não aparecer a nota. Não, não. Amigo, amigo, você não está entendendo. A gente vai chamar a polícia se não aparecer a nota fiscal. Então, por favor, deixa aqui. Isso aqui é objeto de fiscalização. Tá bom. Não, não. Eu vou meter a mão na hora que eu precisar pra ver a informação. É isso aí. Eu vou mostrar. Por favor, por favor. Por favor, você não se identificou. Você não se identificou. Não se identificou. Quem é esse cara, será? Tem que chamar a polícia. Tem que descobrir quem é o cara. Tem que descobrir quem é o cara. Larga, por favor. Larga, por favor. Larga, por favor. O poder fiscalizador sou eu. Larga, por favor. Larga, por favor. Larga, por favor. Não estou segurando nada. Não deve ser fonte com o senhor. Por causa da solicitação. É, vou avisar que vou fiscalizar. Vou avisar que vou achar aqui, ó. Vou avisar que vou achar 5.011 tablets aqui, ó. Ó, o cara tá falando aqui. O Alan Henrique falou que com 1.200 conto dá pra montar um kit Zion. Com 1.200 reais, cara, dava pra dar de presente. Pra 5.011 crianças. Um computador com Zion, com mouse, teclado e tela. E essa criança ia ter pra sempre esse computador. Ou pelo menos por muitos anos, né? Eu quero saber o que é. Eu quero saber o que tem aqui dentro. Olha isso aí. Olha isso aí. Olha isso aí. Por que tem mochila nova aqui? De rodinha ainda? Mochila de rodinha. Eu preciso saber o que é. Então, aqui até lá atrás. É mochila. Mochila nova. E as crianças não tem mochila na escola, caralho. Por que essas mochilas estão aqui dentro, cara? Cheiro de novo. Sabe por que essas mochilas estão aqui dentro? Porque elas já serviram pro propósito que elas tinham que servir. O dinheiro já... A licitação já foi feita. O produto já foi superfaturado. O prefeito levou a parte dele. O deputado, o governador, os políticos levaram a partezinha deles. Depois, cara, se foi pra alguma criança ou não, é efeito colateral. Eles não estão nem aí pra isso. Não estão nem aí pra esse bando de bandidos sem vergonha. Então foi o tal do Douglas Gomes aí, cara. Obrigado, Alan, por ter compartilhado lá no nosso Discord esse vídeo, tá? Mas, cara, vocês estão entendendo? Vocês estão começando a acordar? É muito bonito. É muito bonito a gente falar... E eu queria que esses cinco... Cara, você tem noção o que seria da minha vida se eu tivesse um tablet quando eu era criança? Se eu chegasse na escola e tivesse um tablet quando eu era criança? Você tem noção o nível de possibilidades que ia abrir na minha vida? Hoje, cara, minha filha trabalha... Hoje a minha filha faz os trabalhos da escola dela, tem uma mesinha dela, faz o trabalho da escola dela e tem um computadorzinho dela. Minha filha hoje tem oito anos. Ela já faz perguntas pro chat GPT. Esses dias ela queria saber onde é que era que ela tá fazendo o trabalho sobre os países. Ela abre o Google Earth. Ela escreve lá, México. Ela vai lá no Google Earth, anda pelo México. Pega o bonequinho, larga na rua no Google Maps, caminha um pouco, vê. Olha que legal, o México é parecido com o Brasil. E escreve a redação dela na escola. Você tá entendendo a possibilidade que uma criança tem? O nível de ensino que uma criança tem? Quando ela tem essas ferramentas pra auxiliar ela? Sacou? Quantas mil crianças ali? Cinco mil e onze tablets. Claro, provavelmente não são tablets pra criança pegar e levar pra casa. Mas são cinco mil e onze crianças. Na verdade, muito mais que cinco mil, né? Porque às vezes a criança, ah, nessa Amazon da tablet, na outra não. Outras crianças podem usar. São milhares de crianças. Isso naquele lugar ali. Imagina quantos lugares iguais aí você tem dentro do Brasil. Com cadeiras novas. Mesas novas, estragando com o tempo, molhada, mal acomodada, mal... E sabe por que tudo isso? Porque o que era pra ela ser feita, ela já foi feita. Que é roubar o dinheiro. É fazer obra superfaturada. É comprar o feijão que custa sete pila por trinta e cinco. É comprar aquele tablet ali, cara... Mas eu quero que o demônio me leve. Eu quero que Satanás se materialize na minha frente e me leve. Que aquele tablet ali não vale trezentos pila. Aquele ali é um tablet de chutando alto. Mas chutando alto, trezentos pila. Quanto que o governo paga um pau e duzentos? Isso se não é muito menos ainda. Isso se não é muito menos ainda. Tô chutando trezentos porque eu tô sendo aqui, sabe? Amiguinho. Então o governo serve pra isso, galera. O governo serve pra fazer... É que nem o SUS. O SUS é a mesma coisa. Tu acha que o SUS serve pra ajudar o pobre, pra tratar o pobre, que não sei o que lá. O SUS é a mesma coisa. É pra fazer licitações superfaturadas. Volta e meia, a gente tá acompanhando agora aqui. Medicamentos sendo queimados, vacinas sendo queimadas. A gente viu, a gente acompanha isso semanalmente aqui no canal. Então deixa o like, deixa o comentário que é extremamente importante. E voltamos com mais vídeos aí no futuro próximo.